Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica para testar indutores, bobinas. É claro, não é um teste assim tão preciso, mas dá para você ter uma boa ideia do estado de um indutor, de uma bobina. E se o valor dele está mais ou menos de acordo com aquele que está indicado no corpo dela, tá? Lembrando pessoal que a indutância de uma bobina é uma característica que ela apresenta quando está funcionando. Quando está circulando uma corrente, de preferência uma corrente que varia. Uma corrente variável ou uma corrente alternada. Aí a indutância se manifesta. Então o que a gente vai fazer nesse circuito é basicamente com uma fonte de tensão alternada, nós vamos fazer circular uma corrente aqui por um resistor, pela bobina em teste, e aí de acordo com as tensões obtidas, a gente pode ter uma ideia do valor destas bobinas, tá bom pessoal? Mas antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives todas as sextas aqui no canal às 19 horas. Se você gosta do nosso material, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro do canal. Ou então você pode também fazer uma doação, né? Se você não quiser se tornar membro do canal e quiser ajudar. Se você quiser transferir via Pix, via depósito, nós agradecemos imensamente a ajuda de vocês, tá bom pessoal? Mas é claro que os membros do canal, eles têm algumas vantagens em relação aos não-membros, tá pessoal? Essas vantagens aí a gente coloca na seção de membros lá do YouTube. A gente sempre fala disso nos outros vídeos. Na descrição do vídeo, pessoal, nós temos também nossas lojas virtuais e você pode adquirir os nossos e-books por um preço bem bacana. Sempre olhem as descrições do vídeo aqui embaixo, desdobrando, que aí você tem algumas coisas interessantes aí. Vira e mexe a gente tem promoção e tudo mais, tá bom pessoal? Tá legal? Então vamos ver como é que nós podemos fazer um teste de indutância, tá? Pessoal, então o que você vai precisar para o teste? Você vai precisar de um transformador. Aqui no caso eu escolhi um de 12 volts, mas pode ser um de 24, um de 15, um de 9, um de 6. Faz do jeito que você achar melhor. Você vai precisar de um resistor de 100 ohms. Esse resistor aqui, pessoal, de preferência é de fio, tá? Um resistor lá de fio de 5, 10 watts. Um resistor meio parrudinho. E aqui vai ser colocada a bobina que vai ser testada, tá bom? Pessoal, detalhe importante. A corrente alternada que circula na bobina e no resistor tem comportamento um pouco diferente. No caso do resistor, a corrente e a tensão estão perfeitamente sincronizadas, estão em fase. Então quando a tensão sobe, a corrente sobe, a tensão desce, a corrente desce e assim por diante. Na bobina, não. Na bobina você tem a tensão subindo e a corrente não sobe imediatamente. A corrente vai subir depois. A tensão cai, a corrente vai caindo devagar. E assim por diante. Então a tensão e a corrente na bobina estão defasados. Como eles estão ligados em série, neste circuito aqui, a tensão e a corrente estão defasadas. 90 graus? Não. 90 graus não, porque tem uma resistência. Vai ser menos do que 90 graus. Dependendo de quem é maior. Se a maior é a resistência ou a maior é a reatância indutiva. Se o maior for a resistência, a defasagem é menor. Se o maior for a reatância, a defasagem é maior. Tá bom? Bom, mas isso por enquanto para o teste não importa muito, né? O teste vai ser o seguinte. Você vai ligar os circuitos dois em série e medir a tensão em cada um. Os terminais de cada um. Ligando. Muito bem. Então você tem uma tensão no resistor e uma tensão na bobina. Luiz, mas se eu somar as duas não dá 12? Dá mais que 12? Sim, porque a soma aqui, neste caso, é vetorial. Não é uma soma simples, porque são dois dispositivos diferentes. O comportamento da tensão e da corrente nos dois é diferente, tá? Por isso que não é uma soma pura. Se fossem dois resistores, sim. Seria a soma das tensões, daria essa. Mas como tem bobina e resistor, a soma simples não dá esse valor. Para dar esse valor, você tem que fazer uma soma vetorial. Tá bom? Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso seguinte. Bom, primeiro tem que saber a corrente que circula por aqui. Como é que eu sei a corrente que circula por aqui? É só dividir a tensão que tem no resistor pelo valor dele, que é 100 ohms, né? Então, eu vou dividir a tensão pela resistência aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. A tensão aqui é 10.437. Dividir pela resistência que é 100 ohms, né? Então, vai dar 0.10437. Vamos colocar na memória esse valor aqui, tá? Então, essa aqui é a corrente no resistor. Porque se tem essa tensão e tem essa resistência, a corrente é essa. É a lei de ohms, tá? Ora, se a corrente no resistor é essa, na bobina é a mesma. Porque o circuito é em série, no circuito é em série, a corrente é a mesma em todos os itens. Então, a corrente na bobina é a mesma. Eu já tenho a tensão na bobina. Já tenho essa tensão aqui. Como eu tenho esta corrente, que é a mesma para os dois, então, eu divido a tensão na bobina por essa corrente. Então, é 5.921 dividido pela corrente aqui, eu vou ter 56 ohms. Esse 56.73 ohms aqui é a reatância indutiva. Qual é a resistência que a bobina está oferecendo à corrente alternada desse circuito? 56.73 ohms. Para eu calcular o valor da bobina, eu vou dividir esse número aqui, a reatância da bobina. Prestem atenção. Eu vou dividir por 377. 377. Como é que é? 377. Eu vou dividir a reatância da bobina por 377. Entendido? 377. Igual? Aqui eu tenho o valor da bobina em ENRI. Em ENRI dá 0.15. Em mili ENRI dá 150. Então, essa bobina aqui é de 150 mili ENRI. Essa bobininha aqui. 150 mili ENRI. Vamos ver? Vamos desligar o circuito. Vamos pôr o valor dela aqui. Olha lá. 150 mili ENRI. Está vendo? A gente calculou o valor dessa bobina aqui. A gente encontrou o valor dessa bobina de acordo com essas tensões. Está bom? Agora eu vou tirar essa bobina aqui. Vou pôr essa outra. Vou usar o mesmo resistor. Vamos ver qual é a tensão que vai dar em cada um agora. Bom. É a mesma coisa. Eu vou dividir a tensão que eu tenho no resistor por ele. Vamos lá. Calculadora. Fecha aqui. Limpa a memória. Fecha. Eu vou dividir essa tensão 11,991 dividido por 100. Olha lá. 0,11991. Guarda a memória. Se essa corrente é que circula no circuito, eu vou dividir a tensão nessa bobina por essa corrente aqui. 453 milivolts. Então, é 0,453523. Eu poderia arredondar. 0,45. Dividido por esse valor aqui. Igual? 3,78. Eu vou dividir este resultado. Isso aqui é a reatância da bobina. Isso aqui que eu achei é a reatância dela. A resistência é que ela está oferecendo a corrente alternada do circuito. 3,78 ohms. Eu vou dividir ela por quanto? 3,77. 3,77. Igual? Olha o valor dela aqui em Enris. 0,01 Enri. 10 mili Enri. 10 mili Enri. 10 mili Enri. Vamos ver? 10 mili Enri. Vamos colocar ela. E vamos desligar a simulação. Vamos lá. Mostra o valor. 10 mili Enri. O valor dessa bobina é 10 mili Enri. Vamos tirá-la aqui do circuito. Vamos para a última. A última. Vamos lá. Vamos lá. Conectou. Ligou a tensão. Muito bem. Aqui tem 12 volts. Olha a tensão em cima desse cara aqui. 10 milivolts. 10 milivolts em cima desse cara aqui. Bom, primeiro, a corrente é 12 dividido por 100. Aqui a corrente é fácil, né? Aqui está tranquilo. Não precisa muito esforço. Porque 12 dividido por 100 é 0,12 amperes. É 120 miliamperes por aqui. 120 miliamperes. Então, eu vou dividir 10 milivolts, que é a queda nessa bobina. 10 milivolts. Ó, isso aqui de volt, dividido pela corrente que é 0,12. 0,12. Igual? Olha a reatância aqui, ó. Essa daqui é a reatância indutiva. 0,083... Então, ó. Essa daqui é a reatância indutiva. É pequena a reatância, né? Logo, conclui-se que esta bobina é de valor baixo. Mas eu tenho que dividir a reatância por quanto mesmo? 3, 7, 7. Qual? Olha lá. Ele deu... Essa calculadora aqui do Windows, isso é o problema dela, né? Vamos fazer de novo a conta. 0,01. E atenção aqui. Dividido por 0,12. Ok. 0,083. É a reatância, né? Vou pegar só a primeira dízima. 0,083. Essa daqui é a reatância indutiva. Eu vou dividir por quanto mesmo? 3, 7, 7. Igual? Oh, caramba. É, ela deu 220 aqui. 2,20. A menos 4. Vamos fazer de novo aqui, ó. 10 milivolts. 10 milivolts. Cadê? 1 dividido por 0,12. Tá? Aqui é a reatância indutiva. 0,083. Então vai ser esse. 0,083. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número aqui. Eu vou multiplicar esse número por 1.000, que dá 83. 83. Lembra que era pra dividir por 377? Eu vou dividir por 377. Agora a indutância não vai mais sair em... Não vai sair mais em... Em Enri. A indutância agora vai sair em 1.000, Enri. Dividido por 377. Ó. Sai em 1.000, Enri agora. Tá? 1.000, Enri. 0,22. 0,22.000, Enri. Que é o mesmo que 220 microenris, ó. Em vez de eu dividir 0,083 por 377, sair em Enri. Eu multipliquei o 0,083 por 1.000 e dividi por 377. Aí a indutância dela, em vez de sair em Enri, sai em 1.000, Enri. Ó. 0,22.000, Enri. Então 0,22.000, Enri é o mesmo que 220 micro. Tá? Então vamos fazer... Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo. Olha lá. 220 microenris. Tá? Então percebam que nós encontramos o valor dessas três bobinas aqui, ó. Apenas pela tensão entre elas. Eu dividi a tensão pelo resistor para ter a corrente no circuito. Daí eu dividi a tensão da bobina pela corrente do circuito. Eu tenho a reatância dela. E a reatância dela eu divido por 377. Ou você multiplica a reatância por 1.000 e divide por 377. Você tem o valor dela em 1.000, Enri. Tá, pessoal? Belezinha? Ah, pessoal, no especial de Natal... Especial de Natal. Tô no Natal ainda. No especial de sábado dessa semana, eu vou mostrar na prática como fazer esse teste. Tá bom, pessoal? Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Revejam com calma essa aula. Nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.